Adivinhe o personagem de Vandinha com emojis. Fala galera do Curioso Quiz, que tal testar os seus conhecimentos sobre a série Vandinha? No vídeo de hoje vocês terão que descobrir os personagens e as dicas serão os emojis. Não se esqueça de anotar sua pontuação, cada resposta correta vale 1 ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. Número 1 Qual é o personagem? Eu quero nomes. Eu não sei quem foi. É sério. Número 2 Que personagem é esse? Tem um lugar vago do meu lado. Você veio? Número 3 Qual é o personagem? Número 4 Que personagem é esse? Número 4 Que personagem é esse? Qual é o personagem? Número 4 Número 5 Que personagem é esse? Número 7 Qual é o personagem? Número 8 Que personagem é esse? Vamos ver se sangra em preto e branco Número 9 Qual é o personagem? Qual é o personagem? Número 10 Que personagem é esse? Número 11 Qual é o personagem? Número 11 Que personagem é esse? Número 11 Qual é o personagem? Número 11 Número 11 Que personagem é esse? Número 15 Número 11 Número 11 Número 11 Qual é o personagem? Número 11 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 Número 11